E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Esse round mais contra mim, cê dançou mal, por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho Por isso que agora, você fica até pianinho, vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho Tik Tok, desenrola e volta de ladinho Você sabe arrimar em brasa, você não volta de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa Vai dando palmo que eu chego tranquilo agora no intuito, eu não mostrei do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito Manda gascar, vai ficar igual uma goma de mastigar Tá fudido, vai ficar emagado, olha quantos dentes tem pra te mastigar Quanto o dente ele tem pra mastigar, só que eu mando papo reto Só que você vai quebrar todos os seus dentes, porque o moleque aqui é de concreto Cê entendeu meu mano, acho que cê tá fumando erva Madagascar você remexe muito, esqueceu que é o leão que comanda na selva Ah, para de graça meu mano, eu te jogo pra luz Quem comanda na selva é o Jay Johnny, é o Rui Julian Oi, tá ligado meu mano, como é que agora você já foi Oi, 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 oi Quando eu quebrar seu osso Você sabe que você é um vacilão, corta o pescoço e ele vai continuar mexendo Só que aqui na minha mão Meu louco meu mano, cê se ferrou Vai perder no terceiro porque cê trombou logo o Johnny, que é seu filme de terror E tá pagando de comédia aqui na minha frente Por isso mesmo que eu te bato meu mano, o assunto aqui é diferente Você vai ficar com o seu crânio na mão? Não, tá de ladainha Eu vou decretar o seu crânio, vou pegar ele e fazer embaixadinha Ah, que vai fazer embaixadinha Se a bola encostar no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha E você sabe meu mano, que você é muito fraco, então desce do palco E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou RIMA ALTO! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu slogan, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Toma, 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 toma Toma, falou caralho, ele chegou babá É isso aí Chegou até tomar uma água pra engolir Toma, 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 vergonha, vai se fuder Toma, toma, vergonha pra não mandar rima clichê E sem maldade mano, você que é um escroto Eu não cheguei babá, porque o Johnny que é o baba-ovo Fora de graça meu mano, você vai vendo que agora sem caô Mandou eu tomar vergonha na cara, eu tentei, mas minha cara esquivou Você bateu meu mano, você sabe que você é um vacilão E aí, qual foi daquele papo lá da construção? Sua cara esquivou, você não mandou o flow Por isso que agora tá no prejuízo Se sua cara esquivou, deixa que eu conserto É sessão de porrada improviso Você tá ligado meu mano, que eu que vou consertar sua cara Não adianta meu mano, porque na batalha você não mandou uma rima rara Toma, MC, rima, continua Chuta o seu cu, você para na lua Toma, MC, que manda na rua Quer consertar a minha porra, agora conserta a sua Porra! Cara feia da porra Sem maldade agora vai se fuder Minha cara tá suave A sua que é mais rebaixada do que as ruas de SP Sem maldade camarada que eu não ramelo Sua cara é tão rebaixada Disputa de carro, deixou o Corsa no chinelo Ah, pode crer, tá, o Corsa no chinelo Pode crer, e você chega com essa boca pra lá Ou, tô do lado do Rio Tietê Ó, bafão de bosta Tem que olhar pra lá pra poder te dar uma resposta Só que agora, eu não sou diferente Como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? Fazer um enxaguante o SP Porque eu mando o papo reto Eu não passo o enxaguante bucal Porque eu sou terrível contra esse inseto Tem um quatro verso, tipo um quatro por quatro Não importa se eu penso num quarto, se eu drogo um quarto Hoje não tá doce pro MC, mas não manda o papo Você vai tomar su papo Sabe que eu faço a guima que é rara O beat é na palminha Contra o Neji Toma pomada na cara Tá bom, porque eu tenho toda percepção Hoje mal não você tá no chão Ninguém mais me derruba não A não ser minha própria mente Menos esse oponente Sabe que eu faço, o caminho tá estreito Então toma, porque hoje o gancho sabe que é direito Tá suave, mas agora nessa batalha você perde pro prado Porque enquanto você veio todo pra frente Eu tô te matando e tô calmo Você veio falando até dessa brisa Você deve tá drogado Até porque eu percebi que você dropou um doce Mas desceu amargo O que você fez acontecer E pra mim você vai perder Não vai ter como você desenvolver Na minha frente você vai morrer Você deve tá todo travado Na sua mente já caiu um raio Você não é forte, o menor do Detroit Perde pro gordinho de Ohio Mas cadê o Detroit? Mas cadê? Não tá tocando Michigan Eu sou a minigun Que vou fazendo isso Eu não sou um guister Mas agora eu vou abster Sabe por que que eu mando bem? Doce amargo N-Bomb Tô explodindo N-Bomberman Que bomboça que tá no tecladinho É o Bomberman Tá no labirinto Mas sua vida é um joguinho Tá ligado parceiro Que você já se atropela Você nunca jogou na minha favela Sua bomba no cabi na viela Não cabi na viela Mas calma que eu vou improvisando Você vai ver quando estourar Vão falar que eu tô bombando Não tá entendendo Tô encaçapando Vou fazendo Tô no meu caminho Bomberman Te ganhei devagar Você nem pegou o sapatinho Não Você tá buscando Que o prado te matou Ainda é na caneta Você acha Que você tá bombando Só mudou de estilo E aposentou a bombeta E agora parceiro Tá ligado Que agora você é ignorante Pros cara Você tá em ascensão Pra mim ainda É o mesmo moleque de antes E pra mim você Também é o mesmo moleque Lá da norte Há tipo uns 5 anos atrás Que na Zima Só tinha suporte Na qual você cresceu primeiro Parabéns Não é maleável Só que o que só tinha suporte Conserta meu flow É insuportável É insuportável Porque você é um problema Igual o maloqueiro Que cresceu livre Tem que andar de algema Por isso que você já perde Você não rima Você só em cena Gordin da norte Que só mandava suporte Hoje é o suporte da cena E agora eu te bato Porque eu dou choque No seu circuito Pra mim eu sou mais um louco Da cena Eu peco por pouco Mas eu vou ganhar por muito Não, não Você não vai ganhar por muito Sabe que ôgimo Você é um pela saco Em questão de vida Tenho 7 vidas Só que eu nem me acostumo Elas não chamam de gato Só que agora você é fraco Sabe por que Que eu mando um papo Eu era um gato Eu tinha 7 vidas Tenho 3 Porque a morte Eu tô fudendo de 4 Tá ligado que agora você tomou no cu Você tá transando com a morte Porque tá com a cara feia Você tá com câncer Igual dead pool Se tem 7 vidas Então eu te mando Pava rola É gatinho Não esperava me trombar Enquanto você tem 7 vidas Eu tenho 14 balas Mas calma Mas calma Se eu já rimo Nessa daqui você se ferra Falo que o Brenos é cancerígeno Então sei exatamente quantos dias Que eu ainda tenho na terra Tudo bem Vou fazer valer a pena Sabe que agora Você comete falha Tenho 7 dias Então vou mandar 7 rimas E em cima do Prado Ganhando 7 batalha Tá ligado que agora Você tá sendo um cara imaturo Você só tem câncer Sabe que vai morrer Você não é um cara Que tem visão de futuro Como você sabia Quando você ia morrer Você pra mim é um cara Desqualificado Você só sabia Quantos dias tinha de vida Não sabia Que na segunda-feira Eu ia tomar o Prado Sabe o que eu faço Nego calma Que eu te dou um corte Visão de futuro Então sua vida Aborte Entendeu Tipo aborte Vou fazer nisso Rima de verdade Minha calamidade Minha calamidade Você perdeu Eu gravo vídeo Na liberdade Você tá achando Que é o aborte Você nunca vai ser O meu concorrente Sua visão é de passado Porque eu tô passando A frente Você tá ligado Que você é atrasado O aborte É a visão de futuro O Prado Tá tendo a visão do furado Não é a visão do furado Furado é somente Seu papo Eu vou fazendo Essa ponte Sabe que Brenos aqui Já surpreendeu Visão do passado Ou visão do futuro Você leva atrás Visão da frente Até porque Eu matou no momento Se prepara Exterminador do presente Vôo Que zerou A tribo que incendei Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Só os índios mais pesados Da tribo que incendei Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Você vai perder pro Vito E pro seu egocentrismo Vou fazer você se arrepender Na palavra que você falou Vitimismo Quando eu falo de nordeste Falam que eu sou vítima Mas tu não é madrão da zona sul Eu só tô falando de onde eu venho Se tu tem problema Vai tomar no cu É isso que acontece Vito que fala de onde venho Uma cidade na capital Mas eles pensam que eu sou do engenho Porque é rima que o Vito é louco Quer pegar a visão que agora eu trouxe Eles pensam que lá tem garapa Então toma essa derrota doce A pista tá salgada Faz favor mano Se garante com as suas rimas E não distorce as minhas palavras Porque aqui Eu não falei vitimismo Sobre o nordestino Eu falei de você Então não moral meu parceiro Vai tomar no cu você E sobre tudo que você tá falando Que eu tava aqui sendo favoritado Ou favoritismo Que tava ganhando Meu parceiro sem maldade Você tá com muita da confusão Aê tio Ser famoso e ser bom Não tem nada a ver Isso é bajulação Isso aqui não é bajulação Você falou que eu tô em confusão Pra ganhar sozinho não dá magrão Chama alguém Vem confusão Agora você sabe que nessa batalha Você é um sequela É claro que a pista tá salgada Tu beijou a luna e sentiu o gosto dela E você é BV Nunca beijou nem o chão Então por isso mesmo Agora eu vou mostrando pra você Como que é vacilão Porque tudo ataque que você mandar Meu parceiro eu vou ter uma resposta Você vai morrer e não vai perder o BV Eu vou bater e você vai cair de costa Olha aqui a visão do magrão Agora a habita tá chegando aqui Nesse momento percebe a percepção Na verdade você é o Cris Que é o beijão Eu sou o Tru de flagrando Beijando logo o chão De novo beijando o chão Faz outra rima mano Você não manja Vacilão faz flexão de boca Esse cuzão nunca beijou a laranja Otário assim nós chega e racha Esse seu problema não é comigo Pau no cu Vai lá reclamar com a taxa Mano agora é 100k O única coisa que eu reclamo é com a taxa Da passagem do metrô É madrão Pode crer Confesso que sou seu fã Beijou a laranja Então se prepara Tu vai beijar uma maçã A vida do cara Vai me dar um iPhone Tá metendo um outro Faz favor Não tem seu nome Aê cuzão Não me leva a mal Tá vendo como você é moleque Ainda nós vai pro terceiro E quem que vai lá pro final no IML Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou